Reservência, reservência Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Reservem-se, tuas memórias São as glórias da tua gente Teu futuro, mais vitórias Sempre frente, reservem-se Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Nos gramados de São Lourenço Nos gramados de São Lourenço Seja por onde for Reservem-se, forte e guerreiro Sempre mostra o seu valor Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Centenário, reservem-se Centenário, reservem-se Tua força é sempre nova Tua torcida joga junto E tua história se renova Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração Reservem-se, reservem-se Cem anos de tradição Sempre, sempre reservem-se Ao vendedor do coração cardiovascular Of to- oğlum Idermin Em 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 Clínered.